E vamos de flores. Olha como essa é bonitinha. Não é flor, mas é bonita. Esse aqui não tem lá em casa. E eu que esqueci o nome da sua planta. Esqueci por completo o nome dessa planta. Vocês acreditam nisso? Olha que maravilha, gente. Tranquilidade. Olha o apolo ali. Pé de rucu. Olha. Esse aqui é o coração. Olha o tamanho dessa graviola, gente. Tem outra bem grande aqui. Não tinha dado fé, não. Bem grande o graviolo. Olha. Olha. Agora dá um zoom. O sol como tá lindo hoje. Vários pés de rucu. Pé de abacate. Coqueiro, mamão. Bananeira. Bananeira. Pimenta. Ó. Galinha. Capote. Olha isso. A vida no sítio. A vida no sítio. Pato. Um. O dobr organizou. Crença. A vida no sítio. O dobrinha no sítio. A vida no sítio. É, eh. Crença. A vida no sítio. Crença. Crença. Bota no sítio. Crença. Em часть. E tudo um pouco Você tem aqui Vou andar mais um pouquinho Rosas Mamoeiro Colônia, gente Aqui é colônia Usada para fazer chá Cana Tem bastante cana Mangueira Que está sem manga Acredito que isso aqui Deve ser uma acerola Macaxeira De tudo você tem um pouco Ah, lá está o pé de cajarana Só tinha visto a cajarana Mas não tinha visto o pé Pé de azeitona De tudo você tem no sítio Aqui o pé de cajarana, gente Aqui está um De abelha Está vendo? Olha as abelhas Cheio de abelhas Gente, olha a seriguela Bora lá ver Vamos comigo Vamos comigo Seriguela, garelinha Bora colher a seriguela Vamos botar onde? No bolso Então, isso é bom Isso é bom Então, você tem um saco Tudo só bom Toma aí dessas. Gente, aqui é enorme, ó. Enorme, 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 enorme mesmo. Hum-hum. 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 Tchau. 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 É isso aí, galerinha. Fui.